Nós temos, por exemplo, dois produtos, que são aqueles produtos que as pessoas muitas vezes não entendem que nós os temos, que são os produtos com teclas. E nós, quando lançamos a marca, nós lançamos este produto de propósito e porque nós estudamos o mercado. E o mercado é este. As marcas são as desistidas do produto, porque este produto tem pouca margem. E nós estamos a apostar neste produto. E o que é certo é que este produto é o top vendas da IT Mobile ao nível internacional, em que temos encomendas acima dos 100 mil, dos 200 mil, só para este tipo de produto. Porque as marcas abandonaram este produto. Mas há pessoas que precisam dele. Há pessoas que querem o chamado descartável, ou aquele telemóvel que uma pessoa vai para qualquer mercado e não perde, e se perder o telemóvel, paciência, a vida é mesmo assim. Aquele produto que há pessoas que gostam de utilizar as teclas e que não utilizam os touchscreen, os ecrãs, táteis. E, portanto, é daqui que a IT Mobile também surgiu. Ela tem uma estrutura que estuda os mercados para onde se quer inserir. E há determinados mercados que exigem algumas coisas mais, outros exigem outras situações menos. Nós sabemos que para entrarmos num mercado mais exigente, que é o mercado europeu, e estamos a falar, até digo assim, qualquer pessoa que tenha sucesso na Alemanha, ao nível de tecnologia, tem sucesso no mundo. Se queres ver toda a entrevista na íntegra, vê aqui no nosso canal. Não esqueça de subscrever, fazer aquele like e para saberes todos os pormenores passam no nosso site em 4gnews.pt.